Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje, hoje é o grande dia Fluminense e Deportivo Cuenca no Maracanã, válido aí pela Copa Sul-Americana Esse é o jogo de volta, o jogo de ida foi lá, nós vencemos por 2x0, um grande resultado E agora pra decidir no Maracanã, agora no momento que eu estou gravando esse vídeo, mais de 30 mil ingressos vendidos Tava aí previsto pra existir uma grande festa, onde no setor sul ia rolar o pó de arroz O setor leste ia ter fumaça colorida e cara, a Comebol acabou vetando isso de última hora, mano Ontem saiu a notícia aí, dizendo que não poderia mais acontecer O Fluminense tentou de todas as maneiras, a página que tava por trás disso tudo, que fez essa organização Porque se vocês não sabem, toda essa parada, toda essa festa que ia acontecer foi tudo bancada pelos próprios torcedores do Fluminense Não teve nada de patrocínio, não teve nada de ajuda do clube, foi nós mesmos que tiramos o nosso bolso Colocamos um pouquinho ali pra poder tá fazendo essa festa E cara, a Comebol fazendo isso realmente desanima bastante Porém, ainda tem do lado de fora, que tava marcado aí o corredor humano Pra quem não sabe o que é o corredor humano, basicamente os torcedores vão se enfileirar Onde o ônibus dos jogadores vai entrar no Maracanã Nessa a gente vai pular, cantar, acender os sinalizadores e fazer uma festa do lado de fora mesmo Já que dentro não serão permitidas esses tipos de coisas Mas é claro, ainda assim tem muitos torcedores que estão indo atrás aí de balões Nas cores verde, branco e... Grenar não, porque balão e grenar é difícil de achar, mas vermelho A galera também tá falando aí pra baixar aplicativo, pra ficar piscando a lanterna do celular Colocar uma fita adesiva atrás colorida Então cara, de qualquer jeito vai ter a festa Não vai ter mais aquela baita de uma festa que seria algo inédito aí Pode arroz colorido A gente nunca teve isso, sempre foi o branco normal Seria muito legal, seria diferente Eu tava esperando muito por isso Porém cara, não é pra desanimar agora Hoje ainda vai ter o jogo, ainda tem muita gente A gente vai cantar os 90 minutos Ainda tem outras maneiras da gente fazer festa Do lado de fora vai ter festa de qualquer forma Então cara, não desanima Se você ainda não comprou seu ingresso O setor Leste e Sul já esgotaram Mas ainda tem outros setores pra você poder comprar O último jogo também do Fluminense foi contra o Grêmio Não foi uma partida boa Onde a gente perdeu por 1x0 no Engenhão Mas cara, no Engenhão, esse ano Pra falar a verdade pra vocês A gente não arrumou nada Então assim, é outro campeonato hoje É no Maracanã A torcida vai comparecer de uma forma que não vinha comparecendo E ainda assim vai ter a festa, mano Vai ter a festa fora, vai ter a festa dentro Não importa se a Comebol proibiu a gente A gente vai fazer a festa de qualquer jeito É claro, não entrem com sinalizadores Não façam algo que seja proibido Porque isso pode acabar afetando o clube Pode acabar afetando a gente A gente pode acabar sendo punido, sabe? Do lado de fora pode tudo Mas entrou no Maracanã Vai de balãozinho mesmo Vai de flash do celular Porque é o que tem Muita gente tá perguntando se eu vou E mano, minha resposta é a seguinte É claro que eu vou Você acha que eu ia ficar fora dessa? Pelo amor de Deus, né? Eu comprei o ingresso aí No segundo dia que já tava liberado no ponto físico Eu já comprei meu ingresso Eu vou de sul Pra quem anda perguntando também Vou de sul Meu ingresso é sul C Porém, eu pretendo ficar na B Porque é onde eu sempre fico E se você quiser me encontrar Provavelmente me procura lá no acesso superior na B Porque por mais que meu ingresso seja da C Eu sempre entro no estádio por esse acesso E acabo dando a volta ali Porque se vocês não sabem Da C pra B Tem como passar ali por trás No mais é isso, rapaziada Vencemos por 2x0 lá Então a classificação não tá difícil Mas também não vamos contar vitória antes da hora Porque sabe que no futebol tudo pode acontecer O futebol nem sempre é justo Mas também não vamos ficar aqui, né? Colocando contra, meu parceiro Temos que ser confiantes Temos que ser positivos E cara O importante é que a festa vai ter, mano Eu já falei, mano Olha aqui A gente foi vetado, certo? Dentro do estádio Ok Mas do lado de fora, mano Ninguém me segura Tamo junto, rapaziada Se inscreve no canal Eu não sei se eu vou conseguir postar o vlog ainda hoje Porque vocês sabem aí O jogo é 7h30 Vai acabar até que cedo Vamos assim dizer Porém, cara Até eu editar o vídeo e tudo mais Vai ficar muito tarde pra lançar Aí talvez só vai sair na manhã Do dia seguinte Ou de madrugada Então Se você ficar muito ansioso Fica acordado aí E espera sair de madrugada Mas fiquem tranquilos Que vai ter vlog Não importa o resultado Não importa o que vai acontecer Mas olha Com certeza vai ser um vídeo da hora Valeu Tamo junto Me segue lá no Instagram Segue o Instagram do canal E é isso Valeu